Boa noite, Chico. Clairto de Brasília. E aí, Clairto? Eu acho que essas motos elétricas aí, Chico, quando elas estiverem em grande demanda, daqui a um tempo, daqui a alguns anos no Brasil, quem vai comandar, eu acho que, na minha opinião, já vai ser as empresas que estão aí, as marcas que estão aí, as binárias, entendeu? Quando as binárias vêem que o combustível, o fóssil, a gasolina e tal, não tiver mais atrativo, elas vão inventar uma fórmula. Eu acho que não vai ser a Voltis que vai revolucionar o mercado, não. Entendeu? Já estão revolucionando. Essa é a minha opinião. Eu acho que quando tiver essas motos elétricas em grande demanda no Brasil, daqui a uns anos, vai ser as binárias que vai comandar. Então, eu acho que é isso que vocês não estão percebendo. A parada já está acontecendo, gente. Tudo que é revolucionário acontece debaixo das nossas barbas. A gente não está enxergando. Mas quem já teve esse tipo de produto, um EVS, um EV1, um EVS? Não, que não tem nem... ninguém tem, né? Quem já teve um EV1 sabe do que eu estou falando. A revolução já aconteceu. Está rolando, só que a gente não está vendo, porque a Voltis é pequenininha, a Voltis é minúscula. Mas está rolando, e quem está fazendo isso é a Voltis. Vamos de gravatar Pernambuco, Thiago. E o Chico, sou lascado. Aqui é Thiago Bouto e de gravatar Pernambuco. Eu gosto de ver só a ideia. A gente vive num país onde o combustível, o preço dele é dado pela procura, né? Você tem aí a gasolina cara pra caramba, na época que teve aquela greve do caminhoneiro, eles foram obrigados a baixar o preço da gasolina, porque não tinha quem comprasse, né? Então, eles foram obrigados a baixar. Acabou a greve, eles aumentaram o preço da gasolina de volta. Eu fico me perguntando, se essas motos de brinquedo aí da Wish decolam aqui no Brasil, aí o que acontece? As concessionárias de energia do país todo vão começar a aumentar o preço do quilo alto. Então, quem não usa essas motos de brinquedo vai acabar pagando pato junto, né? Porque aí vai pagar a energia da sua casa, do seu comércio, ou de unifor, vai acabar pagando mais caro também, né? Diz aí o que você acha dessa situação aí. É uma reflexão interessante, Tiagão. Um beijo, deixa eu dizer antes uma coisa. Eu amo o sotaque de Pernambuco. Vixe Maria, eu tô doido que meu filho pegue esse sotaque, mas ele ainda não pegou. Eu amo o sotaque de Pernambuco. Putz, meu João ainda não fala assim. Às vezes ele puxa o sotaque, mas não tá ainda do jeito que eu gosto. Um beijo, Tiagão. Um beijo pra todo mundo de Pernambuco. Amo vocês. Tiago, é um pensamento muito interessante, né? Esse é um medo que na realidade eu acho que não vai ocorrer, cara. Agora não, vai demorar muito. Porque a eletrificação do Brasil ainda vai demorar pelo menos 10 anos, 15 anos. O Brasil tá muito atrasado, cara. Muito atrasado. Das empresas de combustão, de veículos, postos de combustíveis, petrolíferas. Cara, o buraco é mais embaixo. Então, é irrisório, cara, hoje. O consumo feito por veículos elétricos, o impacto desse consumo pra conta de energia é irrisório. Não chega nem a ser traço. É igual carregar um celular, cara. Hoje, o que a Voltus consome é o mesmo que a recarga de um celular. Tá? Então, não se aveste não, nego. Não se aveste não. Vai demorar ainda. E aí, quando houver uma eletrificação do Brasil, e aí nós tivermos caminhões elétricos, carros elétricos, tratores elétricos, tudo elétrico, né? Aí, a gente vai ter que ver um modal de geração de energia. Teremos aí fazendas de energia solar, né? Que é uma coisa, uma tendência aqui no Brasil. A gente tem muitas áreas no Nordeste que a incidência solar é absurdamente grande e que são lugares áridos e que podem ganhar dinheiro e se transformar em grandes polos de energia. E eu digo no Nordeste, tá? No sertão nordestino. Podem se torna... Assim, a minha visão pra o século XXI é que o Nordeste brasileiro se torne um grande polo de geração de energia. Nós seremos uma região riquíssima se nós tivermos políticos interessados em transformar a nossa região numa região profícua nisso. Porque a gente tem uma incidência solar absurda durante o ano inteiro. Nós temos áreas áridas, regiões áridas e que podem se transformar em... Aliás, nós temos uma região vasta de aridez e de incidência solar absurda. Então as fazendas solares de geração de energia não somente energia solar como eólica que a gente já tem no Ceará em outros lugares a nossa região nordestina será um polo de geração de energia. Isso eu tô falando em 10, 15 anos, tá? Quando a gente começar a sentir o impacto da eletrificação no Brasil. Mas por enquanto, cara, não te preocupa porque hoje proprietários de veículos elétricos são entusiastas. Não são... Não tem tantas vendas assim a gerar um impacto tremendo na sua conta de luz. Mas eu acredito que a partir do momento que sim a indústria começar a produzir somente veículos elétricos aí o Brasil tem que estar preparado pra mudar essa forma de geração de energia elétrica porque da forma que a gente tem termoelétrica e hidrelétrica não tem como segurar. Então, calma, Thiago. Eu achei sua pergunta muito relevante, muito boa, mas é uma ansiedade, assim, é uma preocupação que ainda você não precisa ter. Tem que pensar nisso. Mas eu acho que é uma coisa que todo brasileiro tem que pensar e cobrar isso dos nossos políticos. Porque, repito, nós, nordestinos, temos hoje o grande potencial da nossa região se tornar um polo energético do Brasil. E a gente ter aí uma riqueza que a gente nunca imaginou. Populações que antes tinham êxodo pra o sudeste, a gente pode gerar fazendas, riqueza. Pessoas que morriam de fome no sertão podem se tornar grandes empreendedores através de fazendas gerando eletricidade solar. Eu espero que isso seja... Eu espero e acredito que isso é o futuro do nosso Brasil, do nosso país.